Música Logo eu que não gosto de 0x0 Não gosto de 0x0, vou ter que abrir o programa expetivo aqui falando do 0x0 do Santos, não é fácil não Alô rapaziada, boa tarde, mais uma rodada de TV Eu não gosto de 0x0 rapaz, quando tem jogo xoxo Tem um fã, não lembro mais quem inventou isso, acho que foi no Rio de Janeiro Silvio Luiz Silvio Luiz, sei lá que era o 0x0 é oxo, mas eu falo xoxo mesmo Porque 0x0, não tendo gol, eu tinha que pegar o ingresso de volta Tinha que passar, não teve gol não, nenhum, nenhum Então me dá aí o meu dinheiro de volta, eu vim aqui para ver gol e não vi Então eu vou embora para casa Tinha que pegar o dinheiro de volta porque não teve jogo Uá, que que é isso? Boa tarde rapaziada, tudo bem? Boa tarde, Caio, boa tarde Mário Tudo bem Tudo tranquilo? Ótimo Vocês gostaram dessa rodada do Brasileirão? Espetacular Boa né? Espetacular, principalmente lá em Porto Alegre ontem Que teve, nos deu um alento de futebol E fez o que o torcedor, a gente que gosta de futebol Muito acontecer, gol, nove gols uma partida, sensacional Esse o cara tem que pagar dobrado Esse o cara tem que pagar dobrado Que também tem que pagar dobrado Todo dia que o camarada vai lá para ver nove gols Aí tem que pagar dobrado Chegar lá e falar, não, nove gols eu vou pagar mais nove reais Um real para o gol Jogão, jogão Bastante empate também Na rodada Para alguns times foi melhor Para alguns clubes foi melhor Para outros já nem tanto Perderam pontos aí Palmeiras é um time que acho que se beneficiou da rodada É, acabou ganhando Foi o único paulista que acabou ganhando Bom, você que está em casa Que é o nosso camisador De repente você quer mandar a sua opinião Como é que foi o seu time do coração aí? Foi bem? Você não gostou? Dá a sua opinião Mande para cá Pelo SBT Zap O número é 18991437891 É só você mandar o seu SBT Zap Que a gente vai estar aqui para ver Bom, vamos ver como é que foi então a rodada Não foi boa para os paulistas Como a gente disse Só o Palmeiras que venceu Os outros todos empataram Então nós vamos agora aos gols dos paulistas Vamos lá O Palmeiras venceu o Internacional em casa Dudu cobrou escanteio na área E Deverson desviou no primeiro pau Fim de jogo Palmeiras 1 Internacional 0 Vasco e Corinthians jogaram na Arena da Amazônia O timão saiu na frente Com Matheus Vital A defesa vascaína saiu jogando errado Matheus cortou e foi para cima Ele saiu driblando e bateu para o gol 1 a 0 Corinthians Rossi arrancou pela direita E foi derrubado por Carlos Augusto O VAR alertou o árbitro Ele conferiu e deu pênalti Maxi Lopes empatou Fim de jogo 1 a 1 No Morumbi Diego tocou para Berril Que mandou para Hugo Moura E recebeu de volta Apenas para completar 1 a 0 O empate saiu com Tietê Cruzamento na área do Fla Hernanes cabeceou E César fez uma bela defesa Na sobra Tietê cortou para a esquerda E mandou um chutaço 1 a 1 Santos e CSA ficaram no 0 a 0 No estádio Rei Pelé Fechando a rodada dos paulistas O que é que é isso? Você desanimou de ver um Caramba, eu vou te contar Não sou chegado nessa 2 a 0 O Santos tinha que matar o jogo O time que está lá O CSA, ah, mas empatou com o Palmeiras Não tem disso Tem que matar o jogo O time do seu favor E do CSA dá para ganhar lá Dá para ganhar Dá para ganhar É possível, né? É o filial do Santos Será que tem torcedor do CSA aqui? Posso falar o que eu penso? Pode falar O time do CSA é horroroso É horroroso É ruim mesmo Mas você vê Muito ruim o time O Palmeiras vai lá e empata O Santos vai lá e empata É horroroso Péssimo E eu estou falando aqui E aí vem jogar aqui na Arena do Corinthians E ganha do Corinthians Vem, vai jogar não sei aonde E ganha do Grêmio Porque o Grêmio Esses times que tiram pontos É, não só para você Há 10 anos atrás Quem é que tirou o Santos Da Copa do Brasil? CSA na Vila Bebiram 1 a 0 Com o Neymar Com todo mundo Lagans O Figueirense no ano Que foi rebaixado Da Série A Foi o primeiro gol Na Arena do Corinthians Sim, sim O Giovanni Augusto O Giovanni é uma angústia Fez o gol lá do Do Figueirense Caiu naquele ano Pois é Agora para a classificação Vamos ver quem está em primeiro lugar Lógico que é o Atlético Mineiro O Atlético Mineiro Atrevido em 9 pontos 100% de aproveitamento Está lá Em primeiro lugar O Palmeiras em 7 O Palmeiras tem 7 O São Paulo em 3º com 7 O Santos também 7 Aí vem Bahia e Botafogo E Cruzeiro com meia dúzia Atlético Paranaense 4 Flamengo 4 Chapecone S4 Agora Você quer ver depois do décimo lugar Como é que nós estamos aqui na classificação geral Corinthians tem 4 também Então se mantém lá na frente Aí vem Ceará Fluminense Goiás Internacional e Fortaleza com 3 Os últimos colocados Preste atenção CSA Nos dois empatezinhos que teve CSA ficou com 2 pontos O Grêmio Olha que surpresa O Grêmio com 1 ponto só Perderam 2 jogos dentro de casa Santos e Fluminense É dentro de Santos e Fluminense Havaí com 1 E o Vasco da Gama com 1 Bom o Vasco pra mim não é Vasco, Havaí e CSA Está até de bom tamanho Agora o Grêmio é lamentável Porque o Grêmio 3 rodadas Só conseguiu fazer 1 pontinho Muito pouco ponto Pouco né Para um time igual o Grêmio A gente até viu o jogo ontem E a gente estava comentando aqui na redação Foi um jogo espetacular A gente até vai comentar Mostrar os gols Mas lembrou muito aquele Santos e Flamengo Exatamente De 2011 Que o Ronaldinho fez 3 gols O Neymar também fez aquele gol Que ganhou o Puskas depois O gol mais bonito do ano E assim Ontem realmente Aquele jogo É um jogo que eu acho que Que vai ser lembrado aí No decorrer da temporada Eu acho difícil ter um jogo Tão gostoso de se assistir Quanto o Grêmio Fluminense Só de você falar Que teve 9 gols Já é um jogo bonito E viradas E viradas Hora 1 estava na frente Você imagina Você está jogando em casa Ganhando de 3 a 0 Você acha que o torcedor vai falar É Torcedor De uma equipe que vai brigar Na parte de cima da tabela Que é o Internacional Que eu acho que é um bom time também E o Palmeiras vai ser O Inter em casa Um resultado Com 3 pontos em cima do Inter Eu acho que foi um resultado muito bom O São Paulo Eu acho que o jogo de São Paulo Foi um jogo Que o São Paulo Jogou bem também Fez uma partida boa também E o Tietchan jogou muito Mas acho que muitos jovens Então ficou um pouco Tímido Ofensivamente os times Mas também foi um bom jogo Um bom resultado para o São Paulo O Corinthians Tropeça de novo Jogando mal de novo Jadson jogou muito mal Não aproveitou a chance E o Corinthians é o único Que a gente vê até a classificação Os 3 Paulistas Palmeiras, São Paulo e Santos Estão ali na parte de cima O Corinthians não Então o Corinthians precisa Já começar a ficar ligado Para não perder tanto ponto Porque o ponto conquistado Agora no começo Eu acho que é tão importante Quanto isso do final Exatamente Tem muita equipe Que não vai com essa vontade E de repente Acaba ficando pela metade do caminho Por quê? Porque perdeu pontos Como esse que o Corinthians Perdeu ontem para o Vasco Poderia ter ganho o jogo Se jogasse mais Vou te trazer para frente aqui O Corinthians Vai lutar Para ficar ali Com a última vaga Da pré-libertadores Acho nessa temporada Pelo time que tem Pela forma que está jogando Às vezes a parada Vai fazer bem para o Corinthians Mas o caminho Pelo que a gente tem visto Nessas 3 primeiras rodadas É esse mesmo O Corinthians Eu acho É um pênalti discutível Mas o Corinthians Tinha muito mais time Para ganhar do Vasco E tem um outro detalhe Eu não sei Se vocês vão concordar Comigo, amigos Mas você sair daqui De São Paulo 20 graus E jogar a 34 Com uma umidade Que tem lá em Manaus Não é fácil E a viagem também desgasta Fisicamente O time do Corinthians Sentiu demais O jogo no final Então assim Foi muito desgastante São Paulo O Tietê É o Tietê Do começo do Palmeiras É aquele cara Que está retomando A forma física A técnica Ele já tem E ele parece Que é o comandante Ali do meio de campo Do São Paulo Com personalidade Isso é legal Isso é legal Eu quero até aproveitar O que você está falando Para falar do Pato Do Alexandre Pato Que precisou ser substituído E foi encaminhado Para o hospital Após uma entrada Violenta do Tuller Que é o zagueiro Do Flamengo Rapaz E ele ficou fora O jogador sofreu Uma lesão Na região do pescoço E vai precisar Usar um colar Cervical Até que as limitações Do movimento melhorem Ele já recebeu alta Deve iniciar o tratamento hoje E estava bem no jogo Não é Mario? Estava bem Era o diferencial Do ataque Junto com o Anthony O Anthony O Anthony jogando Parece que já está Cinco anos jogando No titular No time principal Bom jogador E o Santos Foi um jogo Que o time do CSA Fechou a casinha Para não tomar gol Esse é o problema E o Palmeiras Jogou um clássico E clássico 50-50 E foi um pouquinho melhor E conseguiu A vitória em cima do Inter Mas clássico É muito É xadrez E foi muito bem O Palmeiras Segura um pouquinho Eu vou dar um recadinho Importante aqui Para a galera Já já nós vamos Continuar falando mais Dessa rodada No campeonato brasileiro Rodada que teve Muitos gols Gente A Associação dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos A Nova Alta Paulista Está completando 40 anos E tem um recado especial Para você que está Construindo ou reformando A sua casa De repente O seu salão comercial É muito importante Ter um profissional Credenciado do CREA Isso para acompanhar A sua obra Ele tem que estar Registrado no Conselho Regional De Engenharia e Agronomia Do Estado de São Paulo Além disso Você deve exigir sempre A anotação de responsabilidade Técnica A ART Se tiver dúvidas É só acessar o portal Do CREA www.creasp.org.br Ou www.iaanap.com.br Profissional especialista É sinônimo de segurança Para a sua obra E ora gente Muita tranquilidade Para você Bom Nós voltamos aqui Para falar do campeonato brasileiro Essa rodada Graças aos nove gols Teve aí 2.4 De gols por partida Graças a esse jogaço Entre Grêmio E o Fluminense Foi um jogo que salvou O jogo que salvou A rodada Ficou bem melhor Vamos lá Para o SBT Zap Para a gente ver a opinião Do nosso Camisa 12 Alex Fernandes O São Paulo empatou em casa Mas foi bem Concordo Foi bem Foi bem Também acho Acho que jogou bem Jogou bem E com o Flamengo Totalmente modificado Mas o Flamengo Mesmo modificado É um bom time Você percebe Por isso que o Flamengo Tem bola para chegar lá Porque ele tem Um bom elenco Para quem joga Futebol de salão O gol do Flamengo Foi gol de salão De salão Pivô Que abriu para o lado Para o Ala E foi receber de volta Muito lindo o gol Bom Alex Fernandes Falou aqui Agência Araúja de Birigui Olha a nós No Campanheiro Com o Nicolas Torres Vamos ver Vamos ver a foto Deixa eu ver a foto aqui Esse foi o evento Do SBT ontem Em Araçatuba Muito bom Nicolas é maravilhoso Olha que bom Mandou aqui uma foto Para a gente Muito 10 Mais de 3 mil pessoas Lá Mais de 3 mil pessoas Edirilson De Rinópolis Quem vai segurar O Palmeiras Diz aí Carlos Hernandes Olha Tá legal o Palmeiras Acho que tá indo bem Tô gostando O Palmeiras ultimamente Tá certo que venceu Por 1 a 0 ontem Mas é um jogo Contra o Internacional Um time que merece respeito Mas o Palmeiras Quando tá pegando Esses times que não estão bem Na Libertadores Até no Brasileirão Tá Tá dentro daquilo Que a gente previa É isso aí É um time que tem Um grande elenco E tá na mão De um bom técnico Tomara que vencer E ontem contra o Inter Teve menos posse de bola O Inter teve quase 70% De posse de bola No jogo Só que o Palmeiras Jogou melhor Foi mais objetivo O Palmeiras foi mais objetivo Depois que fez o gol Criou 2 ou 3 chances De gol de novo Tomou conta do jogo Realmente O Guerreiro Até na saída Depois da partida Diz que o Inter Dominou a partida Eu já discordo Eu acho que o Inter Teve mais bola Mas foi menos objetivo Teve mais posse de bola Mas foi menos objetivo O Palmeiras jogou muito bem Ontem Eu acho que o caminho O Felipão Tá conseguindo moldar melhor Esse time já É Tá indo bem o Palmeiras O André de Birigui Se o CSA é horroroso Por que o Palmeiras E o Santos não ganharam lá Aqui é azulão Tem torcedores O CSA é a China André Eu respondo pra você Porque o azulão Colocou 11 embaixo do gol É isso E aí a bola aumentou E os caras que finalizam Do CSA Ó O time O time O time não é tão ruim Precisa de um 6-7 Aí vai bem É o que a gente falou aqui Eu só vou discordar de você Um detalhe O Santos também não jogou nada Se o Santos tem O volume de jogo que teve Principalmente Por exemplo No jogo contra o Flamengo Mas não estava pro gol Então o Santos ontem Não parecia o Santos Sampaoli Que é aquele time ofensivo Que toda hora tá na área E tal Não foi assim É o que a gente falou O Sampaoli Ele tá adaptando o time A cada jogo E a gente falou Em alguns jogos Pode ser que dê certo Contra o Grêmio deu certo Mas se você olhar No jogo de ontem Não deu certo Ele adaptou o time Pra aquilo E não conseguiu Ter o volume de jogo Que ele esperava Então vai ser isso Acho que o Santos Nessa temporada Vai ser o 8-80 Ou vai jogar bem Eu vou falar de jogo Porque eu falei Do Corinthians e Vasco Temperatura influencia O campeonato brasileiro É difícil Porque cara Você sai de 20 graus E vai jogar 35 Você sai de 35 Vai jogar 15 Lá embaixo Lá no sul E por mais que não Amigo Mas isso influencia muito Viagem O desgaste E a temperatura Machuca muito você Machuca muito o jogo É só vou falar a verdade O Sampaoli Não conseguiu desatar o nó Ele gosta de não ter o nó Mas ontem Ele não conseguiu Quando ficou ali Aí não tinha O que mexia mais o Santos O Santos jogando mal Ficou no 0x0 Jogou com 3 zagueiros 3 volantes O time do CSA Não tinha como Pois é Não conseguiram E vai fazer isso aí É tentar empatezinho Pra sair pontuando Devagarzinho Pra não cair O CSA é a necessidade Vai tentar jogar Vai tentar propor mais o jogo Mas contra esses times maiores Os times grandes Eu acho que vai ser isso aí Verdade Nós vamos pro intervalinho Aqui é bem rápido E já já nós voltamos Com o nosso SBT Esporte Alô rapaziada Estamos de volta Aqui no SBT Esporte Meu amigo Minha amiga Você mal consegue dormir Pensando naquela dívida É Tá negativado no SPC No Serasa Banco Ou cartório Com problemas Na hipoteca do seu imóvel Ou alienação do seu veículo Vamos falar português Claro Você tá precisando de ajuda Calma Pra tudo tem solução Principalmente se A líder recuperadora de créditos Estiver ao seu lado Olha A líder limpa seu nome Já na primeira parcela Faz assim Ligue agora mesmo Para o número 0800 606 5072 Que o pessoal da líder Vai ajudar a resolver o seu problema Então chega de noites Mal dormidas Ligue pra líder A recuperadora de créditos Agora 0800 606 5072 E vamos nós Voltando aqui Pra bater Agora sim Agora é o bom Agora é o bom Agora é o bom Agora é o bom Agora eu vou mostrar gols aqui No jogo só Chega de Santos CSA Pelo amor de Deus Chega Pelo amor de Deus Como é que é? Palmeiras Um golzinho só Corinthians e Vasco Corinthians e Vasco Jesus amarrado Joguei amado Agora não Rapaziada Agora a gente vai ver Gols O Fluminense Venceu o Grêmio Por 5x4 Lá na arena Vamos ver as imagens Vamos ver os gols agora O jogo foi marcado Por duas viradas emocionantes O Grêmio Abriu 3x0 Gente Estava ganhando os gols Com André Everton Cebolinha E Jean-Pierre Aí Ione Gonzalez E Luciano Descontaram no primeiro tempo Primeiro tempo Ficou 3x2 Matheus Ferraz E Pedro Colocaram o Flu Na frente Kahneman Empatou para o Grêmio Ione Gonzalez Decretou a virada E fez o último gol Da partida Nossa Haja fôlego 5x4 Quem venceu O Fluminense Lá na casa do Grêmio Que jogaço Esse Que jogaço Você está vendo os gols Muito bom Não é minha Espetacular Melhor jogo do ano E mais uma vez Que a gente fala E mais uma vez Que a gente fala De um jogo bom De um bom jogo Que tem ou Sampaoli Ou Fernando Diniz Entre os times ali Participando Devera ser criticado Fernando Diniz Devera ser criticado Eu acho que Jogo bom É claro que a gente pode Ver outros times também Jogando bem Mas esses jogos Difícil de ter No campeonato brasileiro Vai ter ou Fernando Diniz Ou Renato Gaúcho Ou Jorge Sampaoli No meio Não tem jeito De ter os outros Porque eles jogam Realmente com a bola É um futebol ofensivo É um futebol Que valoriza O meio campo É um jeito de jogar Diferente Que dá gosto Você viu o Fernando Diniz Que aconteceu ontem Justamente o que o Mário Falou muito criticado Pelas derrotas Realmente mostrando Realmente o que dá Para fazer Quando você tem Uma proposta de jogo Diferente Diferente Ofensiva Que valoriza A proposta de bola Então eu acho Que o futebol brasileiro Precisava um pouco Desses caras Mais revolucionários A gente tem que entender O seguinte Renato Sampaoli E o Fernando Diniz Vai ter sempre Um jogo Movimentado Como esse Não é aquele jogo Parado Por isso que de repente Eles correm o risco De perder dentro de casa Por 5x4 Porque vai para cima A diferença é que o Renato Já provou Que o futebol O esquema que ele usa E o futebol Que ele arma Para o time dar certo Porque ganhou o título O Sampaoli E o Fernando Diniz Ainda tem que se provar Ainda não conquistaram Nada de expressão Nenhum título grande O Renato Já é consolidado O Sampaoli É claro que ele tem Uma carga Um currículo absurdo Seleção Argentina Sevilha Mas no futebol brasileiro Acho que esse é o desafio Ele mostrar Que isso aí Que ele faz Nos times O jeito que ele arma Também pode ser Pode funcionar Com o futebol Mas retrancado Que é o nosso Que infelizmente Virou isso Nos últimos anos Para você Que acompanha futebol Você é novo Você que tem Menos de 20 anos de idade O Fernando Diniz Era um atacante Um cara que Era muito driblador E fazia muitos gols Era alto Mas não fazia Muito pouco gol De cabeça Era um cara agudo Jogava sempre No facão do lateral E era um jogador Que todo mundo Queria no time Ele errava muito Mas quando acertava Salvava muito Já salvou Salvou muito Corinthians Salvou muito Fluminense Jogava muito Era muito bom jogador E ele trouxe isso Do futebol dele Para ele Quando ele foi ser técnico E ele vem melhorando Porque ele vem fazendo cursos Ele vem escutando Ele vem vendo Outros Técnicos Ele foi motivo De chacota Por muito tempo Só que uma coisa Ele nunca deixou De ser Ofensivo E ele era Deveras criticado Por ser ofensivo Ele foi Muito ofensivo Ontem Quando ele tomou 3 Eu falei Amanhã a gente vai discutir Sobre a queda Do Fernando Diniz A maior goleada Do campeonato Por enquanto E aí cara O time Parece que entendeu E aí o time Começou a jogar E o Renato Deu mole Duas vezes Esse ano Na verdade 3 O Renato Deu mole Para o Santos E perdeu o jogo lá Mas deu mole mesmo Sim E perdeu ontem Deu mole Para o Havaí Lá Em Santa Catarina Que estava ganhando o jogo E deu a defesa O meio Os caras que defendem O time Deu mole Empatou o jogo Não perdeu Porque o time do Grêmio Fisicamente é bem melhor Que o Havaí E ontem Deu mole de novo Verdade E você não pode O que que acontece O time brasileiro O jogador brasileiro Se acomoda Fez 3 a 0 E deu um passo Para trás E aí Um time ofensivo Que tem colombiano Equatoriano Moleque que está querendo O Pedro Que está querendo mostrar Muita base Tipo jogador de base Os caras foram para cima E ontem Teve um jogador O Everaldo Que ficou fora desse jogão Olha só E por que que ele ficou fora O atacante de 24 anos Estava emprestado Ao Fluminense Pelo Veloclube Até o próximo dia 17 E aí ele foi procurado Pelo tricolor Das Alangeiras Não teve acordo E aceitou O convite do Corinthians Foi para o Corinthians Então ele não participou Do jogo de ontem Vai ficar até 2023 Se não falha a minha memória E vem para ser titular Zaço do Corinthians Eu acho que ele vai ser O cara que vai substituir O Pedrinho Ou até mesmo O Eu acho que a ideia do Carilli É usar o Clayson E ele Um de cada lado Tudo bem que ele é destro Mas ele é veloz Ele é baixo Ele finaliza bem Que é uma coisa que geralmente Esses atacantes de lado Faz gols Não tem muito Nessa temporada Já fez 5 gols E tem uma recuperação rápida Tem uma recuperação rápida É um bom jogador Eu acho que o Corinthians acerta Principalmente por ele chegar Num final de contrato Num negociação Que não envolve tanto custo Para o clube Então eu acho que é um reforço Que vai render Pode ajudar o Corinthians O Corinthians gosta Desses jogadores Que se saem bem Mas num período curto Para tentar aperfeiçoar o jogador O próprio Clayson Quando veio para o Corinthians Não era um jogador Que se falava tanto Estava na ponte Era um destaque só Do time da ponte Mas chegou E aí o Corinthians Demorou um pouco Para trabalhar ele Ele passou até Por uns problemas pessoais Da filha dele Que teve um problema E tudo mais E depois a gente vê Que o Corinthians Conseguiu preparar o jogador E fazer com que ele rendesse O Corinthians gosta de fazer isso Acho que o Everaldo Pode ser também Um caminho E o Everaldo Foi contratado Porque o menino Que veio da ponte preta Também não deu certo Seria ele O cara veloz ali E o menino Acabou não deu muito certo Se você olhar o Corinthians Tem a questão do Romero Que eu acho que era um jogador Que caberia Nesse elenco desse ano E simplesmente Não deu certo A negociação de renovação Deixaram o jogador de lado Eu acho que a diretoria Do Corinthians errou nisso Afastaram o cara Não deram chance Para ele aparecer E nem negociar ele Com outro time Mas o problema Não é o Romero Não, sim Mas se eu olhar o elenco O problema é quem cuida do Romero É O jogador de futebol É igual mercadoria no supermercado Tem dono Tem dono Entendeu? E aí os caras Que são donos do jogador Às vezes eles Vem lucro E não vê a produtividade do atleta E aproveitamento Porque se o atleta dele não roda Ele não tem negócio É E eles queriam pagar Eles queriam que o Romero Recebesse meio milhão Tem Ele não tem futebol Para meio milhão Não tem tudo isso Vou falar da série D Do campeonato prazer Novo Horizontino Vou falar do nosso Novo Horizontino Aqui na nossa região Do Tigrão Estreou domingo Pela série D Foi até o Rio de Janeiro Enfrentou O Itaboraí Saiu na frente Quem fez o gol Foi o Alvinho Mas não conseguiu Segurar o resultado Sofreu um empate Ainda no primeiro tempo Na próxima rodada O Novo Horizontino Recebe o Ercílio Luz Em casa Está aqui Esse foi o resultado Itaboraí Um Novo Horizontino Um E agora vai receber Em casa O Ercílio Luz O jogo vai ser Na sexta-feira Às sete e meia da noite Quer dizer Tem que fazer o resultado Em casa Para um campeonato desse O resultado foi ótimo Exatamente Sair para jogar Para fora Ótimo resultado Empate fora de casa Num campeonato de pontos corridos Claro que depende do adversário Igual a gente estava falando Do CSA Mas eu acho que foi um bom resultado O Novo Horizontino viajou Foi de ônibus jogar Então o desgaste é grande Chegou a conseguir empate Não é fácil Muito longe Então chegar lá e conseguir um empate Conseguir o resultado Eu acho que foi um bom resultado Só não pode perder ponto em casa agora Exato Exato Pessoal Mês das Mães Já começou Domingo é o dia de agradecer A presença delas em nossas vidas E nós vamos ajudar você Nós temos mais Cadê a camiseta aí Mário Mostra essa camisa bonita aí Da vestiário Compari Olha com o Cristiano Ronaldo Essa é legal Legal né Muito legal o desenho Muito boa Muito boa É um cara falando Se passa em 2110 É tipo um astronautinha falando A verdadeira lenda do futebol E uma estátua do Cristiano Ronaldo Do Cristiano Ronaldo E se você quer ganhar essa camiseta aí pra sua mãe É só você mandar uma foto dela Aqui junto com você Se possível com uma camisa de um clube O seu clube do coração Mande direitinho pra gente Nós vamos escolher aqui na sexta-feira Você vai dar de presente Hoje quem veio buscar a camiseta Foi o Ronaldo Veio com o filhinho dele Que é o Aracy Eles estiveram aqui na TV E buscaram a camiseta Que ele ganhou pra mãe dele Dona Nilce Eu acredito O nome Agora você me pegou Mas ele Mas é aquela foto da mordida Que a gente falou Isso Confirmado Ele é de Coroados Coroados Legal De Coroados Veio buscar a camiseta Um abraço pra ele Pra Dona Nilce Um abraço pra você Eu tava vendo aqui a camiseta O alienígena É o Messi É o Messi Aí você foi polêmico Aí você foi polêmico Mas o Messi é alienígena Mas cuidado Que se for o Messi De repente ele pode mudar Ele pode estar do lado em cima Tem a lenda da terra E o ET E o ET O ET que veio O cara é fera Vamos ver as mensagens Do SBT Zap aqui Agora Flávio Dantas De Aracatuba São Paulo Pode dar trabalho Nesse Brasileirão Com certeza Flávio já tá dando Já tá dando Rapaz O Cuca vai ajeitar esse time E vai dar trabalho Eu acho Muito bom O time do Cuca Ou é campeão Ou dá trabalho E pega a vaga Liberta Briga lá em cima Você sabe que Os técnicos Que do momento Estão no campeonato brasileiro Não é? O Renato Tá aí O Sampaoli O Cuca São técnicos Filipão Quer dizer O que a gente tem De melhor Tecnicamente Tá aí E o São Paulo Pegou uma mosca branca Que tava fora do mercado Que era o Cuca Cuca né É questão de saúde Ele se afastou pela saúde Passou pelo Santos Ajudou muito o Santos A não descer Porque quase que a gente caiu Adriano Silva De Fernandópolis Alô Fernandópolis Terra do meu querido FPC Tem que respeitar O maior de Alagoas Viu seu Mário Bras Vamos lá Olha lá O maior de Alagoas Como é que é O jogo tá começando agora E eu fui pra Alagoas Eu tenho amigos lá Cara O CSA lá É um negócio É um negócio Forte É forte Vamos ver se tem mais Contra você aqui A Rita de Parapuã Hernandes Você acha que o Corinthians Jogou bem? Não acho não Rita Não, não acho Eu acho o time do Corinthians Com essa mentalidade De 0x0 De 1x0 Eu não sou chegado Eu sinceramente Eu acho que o Corinthians Tem futebol Pra muito mais Mas o esqueminha do Carilli É esse né 0x0 1x0 Tá bom demais 2x0 Já goleamos Ele fica mais ou menos assim É E o mais assim O que confronta com isso É que dá resultado né Tanto que é a Ritaça Exato Então aí o que você prefere O desempenho Ou o título Depende né Eu prefiro o desempenho também Sim Pessoalmente Mas se você olhar O Carilli histórico Tá conseguindo O resultado O objetivo dele E o Corinthians Tá tão numa fase dessa Que tá colocando Nas cancheiras Na base né Esse jeito de jogar Então os garotos Quando sobem já sabem Como joga Já sabem como joga Joga assim Defensivamente Tá certo Rita Valeu de Parapuã Muito obrigado Pela sua participação Neto Menezes Pira Pozinho Boa tarde Sobre a próxima rodada Palmeiras e Atlético Mineiro Já pode imaginar Uma briga pelo título Acho que tá cedo ainda Eu acho muito cedo Muito cedo Muito cedo A gente vai saber Não sei se o Atlético Mineiro Tem bola pra tudo isso Pra aguentar tudo isso não É um bom time Mas tem outros times aí Que merecem também respeito É um jogão Pode ser Atlético Acho que a gente vai Tem os nomes Claro que a gente fala Que são os favoritos Que a briga lá em cima E tudo mais Mas eu acho que a gente vai saber Quem vai brigar pelo título Efetivamente No final do turno Na hora que vira o turno Aí você já consegue Ter uma noção boa Apesar de São Paulo Ter mostrado Totalmente o contrário No ano passado Mas eu acho que a hora Que vira o turno Você consegue saber As competições também Elas se misturam muito Por exemplo Tem muitas equipes aqui Boas que estão jogando Comembol Estou jogando Copa do Brasil E estão jogando Alimentadores Então Provavelmente Alguns vão jogar Com time misto Isso vai acontecer É um campeonato brasileiro É um campeonato Calendário é ruim O campeonato brasileiro É elenco Se você não tiver Um elenco legal Vai acabando a gasolina O Atlético é um deles Já o Flamengo E o Palmeiras não Já tem um elenco Exatamente Juscelino de Rio Preto Eu só acho que o Santos Está precisando urgente O Camisa Nobre Nós também Tem razão Isso você tem razão Nós também A gente está aqui Procurando o Nobre O duro que não tem O Santos estava afim do Pedro Você vê que o Pedro Ficou seis meses fora Do Fluminense Voltou e estava fazendo Espectacular Seria um reforço Seria um reforço Bom para o Santos Mas não deu certo Aí vem Ricardo Oliveira Também não deu certo Citaram até o Malcom Que era o Barcelona Até o Borges Mas não joga de nove O Malcom Só se ele se adaptasse aqui Mas ele joga de do lado Do campo O Santos precisava De um Camisa Nove De um Camisa Nove Essa rodadinha mais ou menos Não tem discussão O melhor jogo da rodada Disparadamente Grêmio e Fluminense O pior jogo Qual foi o pior jogo A gente não respondeu aqui Acho que do Santos O Santos O Santos Santos S.A. Ali briga bem Lamento profundamente Espero que o Sampaoli Não faça mais esse papelão Que eu tenho que Sampaoli acho que nem foi Futebol Hoje Deve estar bravo com o time Mas a culpa não é 100% dele O C.S.A. tem que sair Para o jogo também Tem que sair para o jogo Gente nós estamos indo embora A Mirna Filizola está chegando Com o SBT e você Amanhã nós voltamos Já vamos falar de Libertadores Que essa semana não tem Campeonato Brasileiro Durante a semana não tem Mas tem a Libertadores Com os clubes do nosso Brasil E a gente vai dar Todos os detalhes para você Aqui no SBT Esporte Abraço para todos Boa semana rapaziada Vamos lá Até mais Boa semana Boa semana